Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ó, tô preparado pros comentários, que sempre rolam quando eu uso essa camisa aqui. Camisa de miliciano, camisa de sei lá o que, vocês usem a criatividade de vocês aí, camisa de bicheiro, nossa, escuto muito essa aqui nos comentários quando eu venho com essa camisa. Mas eu vou definir ela como camisa de bom vivão, tá? Que é basicamente a camisa que eu vou botar quando o Atlético entregar uma grande atuação, uma grande noite pra gente. E acho que foi uma grande noite de Copa. Algo que o torcedor do Atlético se acostumou nas últimas temporadas e acho que o torcedor do Atlético, ele entendeu já em temporadas anteriores que em Copas é importante você jogar bem, é importante você ter atuações históricas como o Atlético teve nas últimas temporadas, mas no final das contas o mais importante é vencer. Eu não sei se o Atlético jogou melhor que o Bragantino, na real até acredito que não. Mas no final das contas a vantagem que o Atlético vai pro Nabi Abichedi tentar sacramentar de vez a classificação pras quartas de final da Copa do Brasil é uma grandiosa vantagem. Se você falasse antes do jogo pra mim, Thiago, você assina o 2x0? Assinava fácil. E lembrando, mesmo o Bragantino criando várias e várias e várias e várias oportunidades, o Atlético também teve a oportunidade de fazer mais um, mais dois gols, até com certa tranquilidade ali. O time encaixou boas transições, acabou perdendo pênalti, então, assim, óbvio que é importante destacar o jogo do Bragantino, que eu ouso dizer que foi o melhor jogo do Bragantino na temporada, tanto no perfil tático quanto no perfil técnico de vários jogadores ali, dando uma resposta muito boa. Mas acho que o Atlético foi maduro, acho que o Atlético soube lidar. E no final das contas, Copas é mais ou menos isso. Copa é cabeça, Copa é maturidade, Copa é nível competitivo alto. O Atlético teve uma grande noite de Copa, o Atlético teve uma grande atuação copeira, e a gente vai falar sobre ela agora. Vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, e eu vou botar aqui a barra da nossa querida, da nossa amada KTO, com o nosso código que te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então, quer fazer uma fezinha, quer ir lá no site da KTO, vale muitíssimo a pena o QR Code estar na tela. Eu peguei as estatísticas depois do jogo, e eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, tá? Óbvio que eu percebi que o Bragantino ficou mais com a bola, óbvio que eu percebi que o Bragantino, em muitos momentos, teve até o controle do jogo. Mas se você entender essas estatísticas, você vai entender mais ou menos o que foi o Atlético e o Bragantino. O Bragantino, no momento do jogo que ele teve menos passes trocados, ele teve 61 passes no intervalo em 15 minutos, tá? Algo próximo ali a 4 passes por minuto, beleza? O Atlético, no momento que ele teve mais passes trocados, o Atlético teve 2 passes por minuto. Então, assim, o Bragantino, no seu pior momento, teve o dobro do Atlético no seu melhor momento. Pra você ver como o Atlético deu a bola pro Bragantino, ou como o Atlético não conseguiu ficar com a bola e o Bragantino ficou, mas isso é importante na construção desse Atlético, do Martim Varim. O Atlético, ele teve uma noite muito atípica dentro da ideia de jogo dele. Mas o Atlético, ele teve uma noite que, em algum momento, ele precisaria ter. As noites de Copa, elas também são importantes pra você apresentar um nível competitivo alto. As noites de Copa também são pra você apresentar uma capacidade defensiva acima do que você costuma apresentar. E foi isso que o Atlético fez. Se defendeu como poucas vezes eu vi nas últimas temporadas. Conseguiu competir como nos melhores momentos que a gente viu o time do Filipão, o time do Alto Ori, o time do Thiago Nunes. E o Atlético, ele sai com a vitória por causa disso. O Atlético não sai com a vitória porque teve um jogo mágico e de grande futebol. O Atlético sai com a vitória porque ele foi corajoso pra caramba. E o Atlético, em algum momento, volto a dizer, ele passaria por esse processo. Em algum momento, ele passaria por um episódio como esse. Poderia ser contra o Flamengo, contra o Palmeiras, foi contra o Bragantino. E eu ouso dizer que quando o Atlético encarar outro grande time, o Atlético vai estar um pouco mais preparado. Porque nesse momento do trabalho do Varini, cada experiência é uma experiência nova pra esse time na perspectiva, agora, do trabalho do Martins Varini, com um novo treinador, com uma nova ideia. Então, até agora, nenhum técnico conseguiu botar o Atlético contra a parede. O Pedro Caixinha conseguiu. Mas a grande notícia é, mesmo conseguindo botar o Atlético contra a parede, o primeiro tempo poderia ter sido facilmente 3x0. A situação do pênalti do Maestriani é uma pena muito grande. E, mais uma vez, a gente viu o Atlético conseguir se conectar pra gerar gols. A maneira como o Atlético vem fazendo os seus gols é uma maneira que o Atlético não teria como fazer há dois meses atrás. Por isso que eu acho que o Varini é o grande protagonista desse momento que o Atlético tá vivendo. As conexões, as alternativas. O primeiro gol já tinha sido muito bonito na troca de passes entre Eric Coelho, um lado direito que o Martins Varini basicamente cria do nada. Pra finalização de peito do Zappelli, que esse sim mereceu muito. Já o segundo gol foi mais bonito ainda. Fernandinho pra Zappelli, Zappelli pra Canóbio, Canóbio pra Esquivel, Esquivel pra Cristian. A gente viu, basicamente, toda a zona do campo funcionando pra que o gol acontecesse e as conexões acontecendo de maneira muito fluida. Fluidez do time muito acima da média. Então, essas construções vêm marcando o trabalho do Martins Varini. Até em um jogo que a gente ficou muito na defesa. Um jogo que a gente, em alguns momentos, se limitou a deixar a bola com o Bragantino e fechar espaço. O que mostra que o trabalho, ele tá acontecendo pra... Que o Atlético tenha um time equilibrado. O Atlético, ele vai se desenvolver naturalmente ofensivamente. E o Atlético vai se desenvolver naturalmente defensivamente. O trabalho de um treinador é partir nesse cenário que o impacto do Varini seja sentido em todas as zonas do campo, todos os setores do campo. E acho que a gente já começa a ver isso de maneira mais clara. Óbvio que a gente sempre quer ver o Atlético atacando, mas a sustentação defensiva, eu acho que dá ainda mais credibilidade pro trabalho. E o Atlético, no segundo tempo, se fosse no antigo treinador, se fosse com outros trabalhos recentes que o Atlético teve, eu tenho certeza que o Atlético teria tomado um gol, dois gols, mas no final das contas, o Atlético se manteve muito organizado pra se defender, fechando os espaços, conseguindo neutralizar as boas armas do Bragantino, até com boas substituições, como foi a entrada do Gamarra, pra conseguir defender mais profundidade. E no final das contas, a gente sai ileso do segundo tempo, graças a um grande jogo do Leolink, graças a um comprometimento coletivo de todo mundo, mas graças também à sincronia dos movimentos que o Atlético teve, o que mostra que o trabalho, de alguma maneira, tá acontecendo de maneira efetiva. O trabalho não é algo irreal, o trabalho não é algo ilusório. Volto a dizer, o varinismo no Atlético, ele é não só real, mas ele é desequilibrante. Cada vez mais a gente sente que o nosso treinador condiciona as nossas vitórias. Pra mim, volto a dizer, o grande protagonista de toda essa fase que o Atlético tá vivendo, que é a melhor fase da temporada, e que é a fase que começa a dar esperança de algo maior. Não sei onde esse Atlético vai chegar, mas quero vestir mais vezes essa camisa ao longo do ano, com um sorriso estampado no rosto, porque significa que o Atlético vem competindo muito, no mínimo. E acho que o grau de competitividade alto, o grau de capacidade de construir alto, cara, é a fórmula pra você chegar longe, pelo menos em uma competição. Vamos falar das individualidades, né? Porque até agora a gente falou do coletivo, e eu espero que cada vez mais a gente fale de coletivo, porque o Atlético ficou muito tempo sem ser uma equipe. O Atlético ficou muito tempo sendo apenas um catadão, podemos dizer assim. Agora que a gente tem coletivo, acho que a gente tem que aproveitar. Eu vou falar basicamente de todos os jogadores, porque, por exemplo, Léo Link. Eu falei antes do jogo que o Léo precisava de uma grande noite de Copa pra se estabilizar. Eu acho que se tem alguma pessoa ainda com dúvida sobre o Léo Link, essa pessoa pode esquecer dessa dúvida, pode esquecer desse cenário, porque o Léo fez uma noite grande. O Léo fez uma noite de Bento, o Léo fez uma noite de Santos. Uma noite que se não fosse o Léo Link, cara, a gente poderia ter até perdido o jogo. Pra mim, o grande jogador da partida. Tem um chute, cara, que eu achei impressionante. Tem um chute no final muito brabo que ele pega, mas tem um no contrapé, no início do jogo, assim, um chute cruzado que é defesa de goleiro grande, cara. É defesa de goleiro grande. É defesa de goleiro que vai atingir um nível que eu não sei nem mensurar. Defensivamente, acho que o Atlético merece um elogio como um todo. Eric Esquivel participando de gols, os dois laterais participando da construção do resultado, o cruzamento do Esquivel espetacular. Acho que a partida como um todo do Esquivel muito segura. O Eric também teve um trabalheiro ali com Mosqueira, com Vitinho, mas acho que conseguiu manter a estabilidade por ali também. As construções do gol, porra, o Eric tabelando muito bem ali com o Coelho, então elogio para os dois. Os três zagueiros que o jogaram, jogaram uma barbaridade. A barbaridade, Kaique, Thiago, Gamarra. A entrada do Gamarra foi uma substituição muito surpreendente, mas no final das contas acabou fazendo muito sentido para controlar a profundidade. No meio campo, o Fernandinho, que eu acho que cada vez menos a gente sente o impacto do Fernandinho. Isso é uma grande notícia porque o coletivo está falando mais alto. A gente ainda é muito dependente do Fernandinho, o Fernandinho ainda é nossa principal referência técnica, mas cada vez menos a gente tem aquela dependência louca pelo Fernandinho. Um jogo importante, participou da construção de gols, em muitos momentos foi o cara que roubava e acelerava no segundo tempo quando a gente tinha alguma dificuldade, mas é um Fernandinho menos sobrecarregado. Isso é uma grande notícia. Outro que fez um jogaço, um jogaço. Fez o gol, participou pra caramba do jogo sem bola. O Christian, ele precisa ser reconhecido nessa função de volante. O Christian, que nunca foi um camisa 5, marcou como camisa 5, fechou espaços como camisa 5, lutou como camisa 5, protegiu a entrada da área como camisa 5. O Lincoln se criou pouco em cima do Christian, o John John se criou pouco em cima do Christian. E óbvio, ainda faz mais um belo gol, mais um gol do Christian na era Martin Varini. Mas, cara, assim, me empolgou muito esse comprometimento do Christian no jogo sem bola, que é algo que a gente vai precisar dele, nesse movimento de virar meia, virar volante, virar meia, virar volante. E acho que ele entendeu muito que a gente vai precisar em momentos distintos do jogo. Eu vou deixar esse cara pro final. Sobre os pontas, Thomas Coed, hein, cara? Sr. Thomas Coed, quinta participação em gol em seis jogos com Martin Varini. Poderia ter feito gol, poderia ter criado outras situações. É uma válvula de cap muito importante pelo lado direito, e é o dono da ponta direita, assim. Se o Atlético buscava um jogador pra posição, eu tenho certeza que vai ter muita dificuldade de encontrar alguém melhor que o Coedho, porra, nas transições, na velocidade, num contra um, na capacidade de tirar o Atlético lá de trás, na capacidade de competir sem bola, e na capacidade de participar de gols, né? Isso que vem chamando mais atenção. A capacidade do Coedho de fazer os ataques ao espaço, a capacidade de atacar a profundidade em algo efetivo. Algo que foi, talvez, o grande ponto de crítica ao Coedho. Cada vez dando mais assistências, cada vez participando de mais gols, é empolgante ver esse momento do Coedho. O Maestrani, infelizmente, perdeu o pênalti. Achei um jogo muito voluntarioso do Canóbio sem bola também. Os jogadores que entraram, um Diório muito voluntarioso, como sempre. Acho que o Gabriel deu uma boa sustentação defensiva. Gostei do Gamarra. E o Julimar, cara? O Julimar, assim, tá virando meu queridinho. O Julimar, porra, tem uma arrancada ali por dentro que quase sai na cara do gol, ia ser um golaço. Bate uma bola de sem pulo que poderia ser outro golaço. Tá num momento muito confiante, tá num momento muito quente, merece uma minutagem maior. Volto a dizer, eu não abriria a mão do Julimar do time titular. E pra terminar a cereja do bolo, né, Bruno Zappelli, cara? É uma vitória pessoal, minha ver como o Bruno Zappelli em algum momento geraria o reconhecimento do torcedor através do futebol dele, que é um futebol de um nível muito alto. Construção do gol contra o Serro, participação de gol contra o Cuiabá, participou dos dois gols agora contra o Bragantino. Cada vez mais o Atlético de Martin Varini tem o Bruno Zappelli como uma peça central, uma peça fundamental, uma peça desequilibrante. E que esse gol seja um marco na mudança da relação da torcida com o Bruno Zappelli, que é um garoto especial, que tá sendo lapidado, ainda muito novo, e que tem muita, muita, muita capacidade de ajudar o Atlético. Sorriso no rosto, não pode ser diferente, mais uma vitória, mais um início de um trabalho que eu espero que seja longo, 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 mais um início de um processo onde a gente tem um Atlético muito individual, com as individualidades brilhando, mas um Atlético muito coletivo também, nessa formação onde sabe atacar, mas também sabe defender. Um Atlético de conteúdo, podemos chamar assim. Forte abraço, tamo junto. É nóis, rapaziada.